Aí aqui, vai acelerando e aí você vai com o volante, ó. E além de você conduzir o carrinho, você pode buzinar, você pode colocar uma sirene. Esse daqui quanto? 98 reais. 98 reais. Preços de atacado pra vocês. Olha o que vai vender muito no dia das crianças, lindezos, as suas asas de fada. Ela pode ficar assim, ó, e dá pra melhorar. Dá pra colocar música. Bonitinha demais, não é? 95 reais no atacado. Gente, isso aqui tá bombando no TikTok. Um sucesso absoluto. Prepara o estoque, viu? Essa daqui vai vender muito. Ó, cofrinho pro seu filho juntar dinheiro. Você foi um cara que guardava dinheiro quando era criança? Ah, mais ou menos, né? E ele faz barulhinho. Olha que graça. Tem outras cores também, tá? Tem azul e tem rosa. Essa daqui no atacado? 75 reais. 75 reais. Legal. Olha esse, que interativo. Esse é muito legal, gente, ó. A criança vai se divertir. Ó o barulhinho dando partida, ó. Vamos ver se eu acertei aqui. Dei a partida. Aí aqui, vai acelerando. E aí você vai com o volante, ó. E além de você conduzir o carrinho, você pode buzinar, você pode colocar uma sirene, pode colocar sirene de bombeiro, de ambulância e de polícia. Muito bacana. Pode tirar música também, pode colocar musiquinha. Bem diferente. Esse daqui quanto? 98 reais. 98 reais. Preços de atacado pra vocês. Ó, tem produto assim, ó. Pra você comprar caixa fechada pra revender. Venha pra BG. Esse outro sucesso no TikTok, ó. Essas lousas magnéticas. Você pega e vai montando a figura através do imã. Essas daqui é a partir de quanto? Essa 38 reais. Essa 38. E essa aqui, 35. 35. Porque ela deixou de ser uma coisa pra criança, né? Essa, por exemplo, é mais adulta. Exatamente. Legal. Maletinha assim pra criança brincar de pet shop. Quanto? 48. 48 reais. A gente tem muita coisa legal. Arma de bolinha de sabão, tá vendo? Muita novidade. Muita novidade na loja. Especial para esse dia das crianças. A loja é a BG Brinquedos no térreo do Shopping Galeria Pagina Brás. Instagram e WhatsApp tá marcado aí pra você. Tá? Vem buscar.